Vamos ver isso daqui ó, o velhinho não aceitou tocar o chip, vamos ver aqui, aqui no Mar dos Cabas. Eu não imaginei que um dia eu ia falar isso do fundo do meu coração, não se faz música como antigamente. Não, não faz não, é verdade. Era uma parada visceral, né? Era uma parada lá dentro, não era uma coisa assim, será que vai vender? Será que a galera vai curtir? Será que vai tocar na rádio? É verdade. Será que os gospe vai gostar? Os gospe, não era essa a intenção, a intenção era adorar mesmo. Acabou. E isso é que a gente tem que trazer de volta. Esse tipo de música a igreja não usa há muitos anos. Música de adoração, de engrandecimento ao nome dele. Sabe, hoje a gente tem excelentes cantores, excelentes músicos, tem excelentes estruturas de igreja, mas falta a essência. Então isso que Deus tem incomodado muito, sabe? Essas músicas que a gente está usando são músicas que tem mensagem, tem poder, tem musicalidade. Tem instrumental que dá pra você crescer. Ah, lá, 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 lá. Dá pra você fazer coisas que não dá pra fazer no worship. Sim. Não dá pra você criar esse tipo de coisa. Então quando a gente faz esse tipo de louvor, a gente traz de volta aquilo da onde nós viemos. Mas dá pra fazer no worship. É que o povo não quer fazer. O povo não sabe fazer. Esse que é o problema. Ah, agora vai dar o check-in mais do velho. Faz um dó aí. Faz. Tá em dó? Dó. Vamos passar pra outro dó aqui. Melhor aí. Essa casa é sua casa. Ó o velho, é a cara do velho. Vem, vem, vai dar certo. Não dá porque eu vou entortar tudo. Então, essa é a ideia. Vamos mostrar pra eles. Vou fazer do meu jeito. Pode fazer. Pode fazer. Calma, não chora ainda não. Toca demais. Ó o velho, é? Bonito, mano. Você não cantou, você não cantou. Não, pra que cantar, filho? Pra que cantar com gente fresca? A uma que eu considero pra mim, eu acho que é a maior música que eu conheço gospel. Ah. Essa música é a mais bonita que eu conheço. Manda um WhatsApp ali? Manda um WhatsApp ali? Manda um WhatsApp ali? Manda um WhatsApp ali? Essa música é top Quero viver Pra ti Tua vontade Eu servi E se surgir Um louvor Ao Calvário sim Muito sim O seu sangue Lavou-me Seu poder Transformou-me Quem não sabe que música é essa? A Deus seja a glória do Vitorino Silva Muito amoroso Pelas bênçãos Ficou parecido com o Totoclan Pelo bem Chegou o cachorro de pelo ser realista Propaganda agora O presente perfeito pra quem você ama Seu filho quer um cachorro O que tens feito a mim Que vem demonstrar Que vem demonstrar Quanto amor Tu tens Deus por mim As vozes As vozes De milhões de anjos Não poderiam expressar A gratidão Do meu pequeno ser Que só pertence Eu não conheço essa letra desse jeito aí não A Deus seja a glória A Deus seja a glória A Deus seja a glória Pelas bênçãos Se sem fim Com seu sangue Lavou-me E seu poder Transformou-me A Deus seja a glória Pelas bençãos Eu coloco aqui, aí fica parecendo que é só a cabeça das pessoas Ó, eu que tô tocando teclado agora, agora eu tô rindo Eu que tô cantando agora Servir e se surgir um louvor ao Calvário, sim, seja assim, seja assim O seu sangue lavou-me Seu poder Transformou-me A Deus Veja glória Mano, essa música é muito bonita Pelas bençãos Pelas bençãos Sem fim, sem fim Sem fim Sem fim Eu puxo pro lado e vai pro outro, não tem como não Senão eu tenho que ficar bem pequenininho aqui, ó E assim, ó, tocando teclado Ouvir assim, ó Assim eu encerro o vídeo de hoje Tocando esse teclado aqui, terminando meu solo E é isso, Deus abençoe a vida de você Eu gostei, velho Mano, vai e toca aí Eu não conheço a letra desse jeito Não sei, não sei se ele mudou a letra Se eu conheci outra versão Mas é isso, gente Deus abençoe a sua vida Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha Se você não gostou, borde as costas E é isso, Deus abençoe a sua vida Tamo junto